Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de mecanismo com a velocidade de avanço de um fuso com passo de 6,5 mm e o mesmo está acoplado ao motor com 400 rpm motor com redutor para ter uma rotação mais baixa utilizando inversor de frequência, variador de velocidade, enfim rotação que está indicada no fuso 400 rpm aqui no caso é bem simples, é só fazer uma multiplicação do passo pela rotação porque o que a gente está falando? Velocidade de avanço então, deixa eu dar até um zoom aqui o que acontece? Na prática, vou focar aqui na prática, toda vez que um elemento desse dá um giro um giro completo, você tem um movimento de deslocamento, por exemplo, se você tiver um guia um elemento guiado no fuso, você acaba tendo um movimento deslocamento completo de um passo então, a cada 360 graus, você vai ter esse deslocamento então, basicamente, o que acontece? Você vai ter o passo que é essa distância de uma crista para a outra multiplicado pela rotação porque se a cada rotação ele vai deslocar esse valor então, quando você tiver o valor da rotação completa pelo passo você vai ter o quanto é que ele desloca ali em um determinado tempo por exemplo, no caso, a referência por rotação por minuto é o minuto, obviamente então, você vai ter lá esse deslocamento em minuto 300 milímetros por minuto, 600 milímetros por minuto então, você vai ter esse deslocamento e na prática, o que é que isso traz aí de importância? como eu falei, se você tiver algum elemento acoplado a ele se você tiver algum elemento, uma porca, seja lá o que for quando esse motor girar, esse elemento vai ter exatamente esse deslocamento ele vai ter esse deslocamento com base nesse avanço a conta é simples, mas a análise é importante e referente ao mecanismo então, já vi alguns estudantes estarem projetando algumas coisas e foi bem interessante isso o grupo de estudantes estava fazendo um projeto e eles tomaram como referência o centro do elemento que estava sendo deslocado só que antes do centro chegar ao final essa parte lateral aqui chega então, quando você vai projetando algum mecanismo desse tem que tomar muito cuidado com a referência que você vai ter externa para não ter nenhuma colisão então, no caso aí, como é velocidade de avanço é só multiplicar o passo pela rotação nesse caso aí, 6,5 multiplicado por 400 vai dar 2.600, ou seja, 2.600 milímetros por minuto 2,6 metros por minuto então, essa aí é a velocidade de avanço com base nesse passo e nessa rotação vamos ver aqui as opções está lá a opção D 2.600 milímetros por minuto então, a alternativa correta é a letra D tá bom? então, é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeos novos valeu!